Vamos falar de fundos de investimentos que é a peça central do minimalismo financeiro. O vídeo não é para ser técnico, é um vídeo para ser fácil de você entender e depois você contatar o assessor da sua corretora ou banco para escolher os melhores fundos de investimentos para você, conforme que você adquiriu nesse vídeo. E eu te falo que você não precisa entender absolutamente nada de economia nem de investimentos para você investir em fundos de investimento, certo? Então vou explicar para vocês aqui os quatro principais fundos, algumas características dele para você ficar de olho. Mas antes disso eu quero falar, a gente tem um preconceito muito, muito grande com fundos de investimentos se você é uma pessoa já que investiu em bancos, porque realmente eles te recomendam que esses fundos do banco são muito ruins, você tem uma rentabilidade muito péssima com eles, aí quando você vai para uma corretora que eles te oferecem esse tipo de produto, você acaba recusando. Mas cara, existem fundos muito interessantes que você tem no mercado hoje com pessoas muito capacitadas e normalmente esses fundos não são fundos de bancos, não são fundos do Itaú, do Bradesco, do Santander, são fundos de terceiros, são então empresas que foram construídas só para administrar seu dinheiro. E é isso que eu quero comentar para você hoje. Antes de tudo eu quero discernir dois tipos de fundos, que é o passivo e o ativo. O fundo passivo é o fundo mais simples de ser explicado no mercado porque ele é acompanhado a um índice, então se você quiser investir na Ibovespa, que é a Bolsa de Valores Brasil, você pode ir lá, colocar um fundo passivo que é o Balva11, que é um ETF, e esse fundo já pega as 100 maiores ações do Brasil, não tem uma pessoa tomando decisão de qual ação é o melhor, só simplesmente as 100 maiores ações, isso está mais do que o suficiente. Você tem fundo passivo de ouro, de prata, de Bolsa Americana, de Bolsa Brasileira, então você pode comprar uma carteira só de fundos passivos, e esse é o tipo de investimento que é mais famoso nos Estados Unidos. Muitos dos americanos investem apenas em ETFs, é um mercado que no Brasil ainda está amadurecendo e vai ficar muito melhor ao longo do tempo, então fiquem de olho em ETFs e fundos passivos, tá bom? Na XP, por exemplo, eles usam o nome Trend, eu sei que na Orama também tem alguns fundos, mas todos os fundos Trends da XP, que é o que eu estou mais familiarizado, eles são fundos passivos, atrelados a algum tipo de índice. E os fundos ativos, que são os mais interessantes para você compor uma carteira porque você está delegando sua tomada de decisões, é um gestor, então não é um fundo que já tem especificado quais são as maiores ações, não, um gestor vai escolher as melhores ações por você. Então um cara profissional do mercado, um economista junto com o seu time, vai pegar lá o seu dinheiro que você colocou, que ele captou de todos os investidores, e vai escolher as melhores ações ou investimentos naquele momento. Uma vez que a gente entendeu o que é fundo passivo e ativo, eu quero indicar para vocês os fundos ativos, quais são as quatro categorias de fundos que você tem que ter na sua carteira para ela ser bem diversificada, tá bom? É os fundos de renda fixa, fundos multimercados, de ações internacionais. Você comprando uma carteira com esses quatro tipos de fundos, tá perfeito a sua carteira, você não precisa ficar escolhendo ações, porque assistindo um monte de youtuber falando, meu Deus, qual é a melhor ação para 2021? Cara, você não precisa disso, porque os seus gestores, que são caras muito mais experientes que esses youtubers, vão escolher as ações para você, e vocês vão ter que ficar zero problema, zero cabeça cheia com esse tipo de coisa, e essa é a ideia do minimalismo financeiro, você delegar essa tomada de decisão a outra pessoa, tá bom? Fundo de renda fixa, vai investir em ativos de renda fixa, a ideia não é o seu vídeo técnico, explicar a porcentagem, mas aqui no meu vídeo de renda fixa que vocês já viram, ele vai investir em qualquer um daqueles ativos, fundos multimercados que o gestor tem completa liberdade para investir no que ele quiser, o que isso significa? Se ele vê que o mercado de ações brasileiras está melhor que de renda fixa, ele vai investir em ações brasileiras, se ele quiser investir em commodities, ouro, prata, etc., ele pode investir porque ele está olhando o mercado e sabe que aqueles ativos têm a melhor potencial de valorização, o mais importante nesse caso é você escolher uma boa gestora de fundos de investimentos, de novo eu reitero que você pode entrar em contato com seus assessores, seja da corretora ou banco, e eles podem compor uma cartela para vocês com os melhores fundos de investimentos, eu escolhi corretoras autônomos não vinculadas ao banco, porque elas não têm um conflito de interesse em indicar os fundos do banco, então eu indicaria para vocês ligarem para uma corretora, agentes autônomos ou assessores da corretora, que eles vão poder compor uma lista com vocês, e eu já fui assessor de corretora, eu montava uma lista de fundos de investimentos bem compostinho para a pessoa, e a pessoa está muito diversificada e tinha um retorno muito melhor do que ela teria em um banco. Então os multimercados são esses que o gestor tem uma liberdade completa do que investir desde renda fixa internacional, tem uma liberdade completa de ações, etc., ele é um cara muito versátil, tem que estar ligado no mercado, fundo de ações por último, ele tem que ter 67% no mínimo investido em ações, e isso quer dizer o quê? Que ele pode botar uma parte muito grande em ações e uma parte em renda fixa para achar algumas oportunidades de mercado. Mas a ideia é que você deu o seu dinheiro para o gestor, o gestor vai escolher as melhores ações do momento, e você está feito, você não precisa escolher ações, o gestor faz isso para você. Claro que todos esses fundos têm um custo, que é a taxa de administração e a taxa de performance. Taxa de administração é para pagar o pessoal que está trabalhando com ele, porque você está delegando a tomada de decisão, tem gente trabalhando por você, nada mais justo que você pagar ele, e a taxa de performance é se ele cedeu algum índice, ele ganhou uma partezinha também junto com você, nada mais justo. A gente tem fundos ali que renderam muito bem no ano de 2020, que mesmo com a taxa compensou muito mais ter investido em um fundo do que você ter escolhido suas próprias ações e provavelmente ter errado nessa escolha, porque a gente não é profissional do mercado. Então delegue isso a um profissional, que com certeza você vai ter resultados muito melhores, você vai ter mais tempo para passar com sua família, mais tempo para passar com seus amigos, fazendo o que você realmente gosta, trabalhando, sendo melhor na sua carreira, e não precisar ficar investindo, porque investir não é difícil. Investir é simples, basta acessar os produtos certos para o seu estilo de vida. E o que eu estou te apresentando hoje talvez seja o mais prático de todos, porque você não toma nenhuma decisão, só tomar a decisão de que fundo escolher. Basta ser uma entrevista do gestor no YouTube, que tem vários materiais, contatar um assessor que seria o caminho mais simples de todos, ele poderá montar uma carteira repleta, eu posso te garantir, como já foi assessor, que não tem um conflito de interesse nesse caso, quando é uma corretora de confiança, porque eles montam uma carteira muito diversificada, muito boa, que você diminui muito seus riscos e pode aumentar seus ganhos. Expliquei para vocês de uma forma bem abreviada o que são os fundos de investimentos, todos os fundos que eu vou botar aqui de novo para vocês quais são. Não entendeu? Quer que eu entre mais a fundo? Pô, deixa no comentário aí. A ideia é ser um vídeo introdutório para eu explicar para vocês o que é o macro de tudo isso. Dá para entrar muito em detalhe aqui nos fundos de investimentos, mas a ideia é ser algo simples, algo breve, algo para você não ter nenhum tipo de problema em investir, tá bom? Espero que tenha te ajudado um pouco, considera essa alternativa, se você quer mais praticidade na sua vida, pode fazer muito sentido. E para minimalismo financeiro, eu acho que é o tema central que a gente tem que falar, fundos passivos e fundos ativos, uma composição de carteira perfeita, simplificada, que não vai tomar tempo do seu dia. Perfeito? Valeu por terem assistido, passe esse vídeo para uma pessoa que você acredita que não tenha muito tempo, mas quer investir, com certeza isso vai ajudar muito ela e vai ajudar muito a nossa comunidade a crescer cada vez mais.